Sou filho de um profissuário, sou filho de um profissuário e te digo, é isso aqui. E te digo, é isso aqui, se me pagas muito bem, também te ensinarei a ti. É a hora para ir embora, é a hora para ir embora, porque é um homem sem vergonha, vem ali à minha carrinha, vai tirar-lhe a peçonha, vai vestir aquela sainha e vai para o bosque de moeira. Eu vejo-lá muito assim, eu vejo-lá muito afim, e com o teu aparato, Olha que eu vejo-lá muito aloara, e estão vestidos de fato. Salta como um macaco, salta como um macaco, que eu nunca vi iguali, Para saber que eles andam levado, és um cliente habitual. Ei, madame, amigo, ei, madame, amigo, e cheia-me na ceia. Chega lá tu, meu amigo, como eles estão do meio de saia. Vai dizer que disso não gosta, diz que não vai para lá. Vai dizer que disso não gosta, mas fica-se todo exaltado, Quando vê-se três perninhas à morte. Toca um bocado devagar, Toca um bocado devagar, Corinho entra no fato. Então vai-se-lá embora, então vai-se-lá embora, E vejo-lá desta gente, Se não vai chegar atrasado, Vai perder algum cliente. Ai, é que eu estou perdido, O meu relato, meu amigo. Ai, é que eu estou perdido, Hoje é que ela tinha cinco minutos, Estava lá a contar contigo. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL